Hoje vamos trazer o review completo de mais uma maquininha do PagSeguro Trata-se da Minizinha Chip 3 Que é uma maquininha bem completa Não precisa de celular para funcionar Vai com chip Wi-Fi Aceita pagamentos por cartões de chip Ou aproximação Então fica conosco que depois da vinheta Eu trago para vocês o review completo dessa nova maquininha E aí galera, tudo certo com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Chegou para nós a nova Minizinha Chip 3 E nesse vídeo você vai conferir a análise completa dessa maquininha E vai entender se vale ou não a pena adquirir Para você levar para o seu estabelecimento e fazer vendas com ela Então sem mais enrolação, bora ver o que é que vem na caixa junto com ela Quando ela chega em sua casa, ela vem nessa caixinha bem compacta Ao abri-la, você obviamente recebe a maquininha de cartões E então junto a ela encontramos a chave de abertura do slot do chip da maquininha Também temos o cabo USB-C de carregamento Junto com o adaptador de tomada Por fim temos o manual de instruções da Pax E também do PagSeguro E isso é tudo E então agora vamos conferir um pouco do design e da qualidade de construção dessa maquininha Ela está bem bonita Na frente temos essa borda preta Com a tela LCD colorida de 2.4 polegadas Em cima encontramos a logo do PagBank Na parte de baixo temos um teclado físico Na lateral superior você encontra a porta USB-C para carregamento Já na lateral direita encontramos o botão para ligar e desligar a maquininha Na esquerda temos a gaveta do chip E aí usando aquela chavinha que você encontra na caixa Você vai conseguir abrir Conferir se for preciso trocar o chip da máquina Na parte inferior encontramos o leitor de cartões de chip E por fim atrás temos a parte para pagamentos por aproximação Falando em peso Ela pesa 113 gramas É bem leve e portátil Então agora vamos conferir os dados de bateria A minizinha chip 3 vem com uma bateria de 900 mAh Com ela você consegue até 6 horas de duração Sem precisar conectá-la na tomada Mas claro que isso vai depender muito da forma como você usa a máquina Agora falando em conexão A chip 3 do PagSeguro funciona de forma independente ao celular Ela vem com conexão 2G e também Wi-Fi Vale dizer que ela já vem com chip E você pode ficar tranquilo Pois o plano de dados é pago pelo PagSeguro E com relação à operadora Eles escolhem a que oferece o melhor sinal para a sua região No meu caso veio com chip da Vivo Então agora vamos para as taxas No débito a taxa é de 1,99% e você recebe na hora No crédito para receber na hora A taxa é de 4,99% no à vista E 5,59% no parcelado Para receber em 14 dias A taxa é de 3,99% no à vista E 4,59% no parcelado Por fim, no melhor cenário Para você receber em 30 dias A taxa é de 3,19% no à vista E 3,79% no parcelado Com ela você também não perde vendas Pois ela aceita as principais bandeiras de cartões Estou deixando a lista completa para vocês agora no vídeo Tanto no débito, no crédito Também de alimentação e benefícios Agora vou mostrar para vocês Como é simples fazer vendas com essa maquininha Tanto inserindo cartão na maquininha Quanto até mesmo fazendo pagamentos por aproximação Veja só Então com a sua minizinha chip 3 já configurada É bem simples fazer vendas por aqui Na primeira etapa, utilizando o teclado Você coloca o valor da venda No caso, vou colocar aqui o valor de R$1 Após isso, pressione aqui na tecla verde E ele já chega aqui na forma de pagamento Com ela você pode vender no crédito No débito Ou voucher Então no caso, vou fazer a venda no débito Então vou pressionar a tecla correspondente No caso aqui, o número 2 E pronto Agora você passa a máquina para o seu cliente E ele pode inserir o cartão aqui na parte de baixo Ou aproximá-lo No primeiro exemplo, vamos fazer a venda inserindo o cartão Então agora é só ele digitar a senha do cartão Pressionar a tecla verde Vai estar processando E após isso, transação já autorizada Pode aqui retirar o cartão E neste caso, essa maquininha não imprime comprovante Você pode perguntar para o seu cliente Se ele vai querer o SMS Se ele quiser, é só apertar a tecla verde Colocar o número dele e pronto Se ele não quiser, é só apertar na tecla 2 E finalizar Veja que o valor aqui já vai aparecer no aplicativo do PagBank Aqui na opção vendas Então você clica aqui no relatório de vendas E então você já consegue ver a venda que você realizou aqui no débito No valor de R$1 Para pagamento e para aproximação é bem simples Você coloca o valor da venda aqui Da mesma forma como eu mostrei E aí nessa tela, o teu cliente Vai aproximar o cartão atrás da maquininha E veja só que após isso, o pagamento também já é aprovado E aí novamente, você pode perguntar se ele vai querer o comprovante via SMS ou não Caso ele queira, é só colocar aqui o DDD E o número de celular dele E enviar o comprovante Então não tem segredo É assim que você faz vendas com a minizinha chip 3 Então como você viu, muito simples e prático fazer vendas com ela Para finalizar nosso vídeo Vamos então falar do preço dessa maquininha No momento atual do vídeo Ela está custando R$106,80 Esse valor pode ser parcelado em até 12 vezes de R$8,90 E ainda vai com 5 anos de garantia Aqui é importante frisar que você não precisa ter CNPJ Você pode adquiri-la utilizando o seu CPF E se não tiver conta bancária, não tem problema Pois você pode utilizar a conta do PagBank Para aqueles que quiserem adquirir, eu estou deixando o link na descrição do vídeo E eu espero que você tenha gostado Se você gostou, deixa o gostei aqui embaixo Se não for inscrito, se inscreva E ativa o sino das notificações E se não for pedir demais Segue a gente no Instagram É só buscar por OTT Tutors Ou então escanear o QR Code da tela E não precisa sair do canal não Tem muitos outros conteúdos ainda te esperando É só você clicar em um deles agora no vídeo Valeu, até a próxima Muito obrigado Tchau, tchau Tchau